Sr. Presidente, em exercício, nobre colega vereador, Carlos Antônio Socorro da Silva, meu grande amigo, parceiro do partido, que eu tenho o prazer de ser parceiro aqui nessa Casa Legislativa. Em seu nome, quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores, quero cumprimentar as pessoas que vêm nos prestigiar essa noite, Gustavo Aquiles, radialista, Barreto, meu grande amigo, representando a cultura FM, radialista, Folha de Integração, representada pelo meu amigo, Maria Lúcia, esposo do vereador Gilson, e também a dona Adéria, que veio aqui nos prestigiar, como todas as segundas-feiras, e hoje, também, desde a terça-feira, nos prestigiando na sessão da Câmara. Eu quero aqui iniciar as minhas palavras, novo colega presidente, falando de uma indicação que fiz nesta noite com o vereador, em parceria com o vereador Luiz Martínez de Aquino, nós fizemos uma indicação ao prefeito municipal, indicando o envio de um projeto de lei, de uma propositura nesta Casa Legislativa, dispondo sobre a isenção de juros e multas moratórias aos contribuintes de PTU e SSQN e taxas públicas em que possuem leitos junto ao Fisco Municipal. Ou seja, falando a linguagem popular, nós estamos aqui pedindo um projeto de lei, foi enviado os quatro anos passados do ex-prefeito André Carlos Ferreira, e que eu acho que é importante também para dar atenção para as pessoas que têm débito dos antigos. E eu faço aqui esse pedido ao prefeito municipal, ao secretário de Fazenda, que atenda essas populações. Tem muitas pessoas que não fizeram os quatro anos passados por falta de divulgação e que agora o prefeito municipal faça com antecedência e vamos divulgar esse projeto de lei, isentando as pessoas de juros e multas, IPTU principalmente, que é o que mais tem débito na prefeitura, principalmente com as pessoas carentes do nosso município. Então, é um pedido que eu faça ao prefeito. Eu acredito que todos os vereadores poderiam, o vereador Luiz, assinar conosco essa indicação. E eu acredito que aqui está toda a senhora de todos os vereadores, porque eu tenho certeza que todos os vereadores que querem ver esse projeto de lei, pedindo a isenção de juros e multas para a nossa população. Eu recebi várias mensagens do meu celular, o vereador Júlio também recebeu, o vereador Zezão, pedindo a isenção de IPTU. Vários vereadores, todos os dias, as pessoas pedindo isso. Por que essas pessoas pedem isso? Porque nós podemos fazer essa isenção de juros e uso de IPTU. Eu tenho um amigo que está com um débito muito grande, já está na justiça e que quer fazer o pagamento, mas só de juros e multas é o todo que ele deve realmente para a prefeitura e a dívida é muito grande. Então, não tem condições de pagar, ele vai perder o seu imóvel. E na verdade, o que nós queremos aqui é arrecarar, porque o Partido do Itabuado precisa fazer obras e com isso nós vamos ainda arrecarar. Então, nós vamos a beneficiar a população, pedir para regularizar os seus IPTUs, os seus impostos devidos na prefeitura, além de regularizar. Nós vamos arrecadar e assim vai poder então fazer obras no nosso município. É um pedido que eu venho fazer, o vereador Luiz Conela vai estar mais tarde aí falando em seu discurso sobre esse projeto de lei, esse pedido, essa indicação que agora, vereador Luiz, com a sua permissão, eu quero colocar todos os vereadores também dessa indicação para que nós possamos conseguir. Fiz uma indicação, indicação 298, essa indicação, ela foi feita no dia 21 de outubro deste ano, é uma indicação ao deputado estadual Júlio Mocchi e também ao Carlos Henrique Santos Pereira, diretor-geral do DETRAN do Mato Grosso do Sul, solicitando a ampliação do prédio do DETRAN de Aparecimento do Taboado e também a designação de mais funcionários, especialmente no serviço de historias em placamento e atendimento público. O DETRAN de Aparecimento do Taboado, eu conversando com o governador que esteve aqui, nesta semana, agora no final da semana que apareceu, eu falei o DETRAN de Aparecimento do Taboado, gente. Tem pessoas chegando cinco horas na fila e vamos, aqui para nós, vamos falar a verdade. É o departamento que mais arrecada no estado de Mato Grosso do Sul. E eu disse a ele, vamos colocar mais funcionários no DETRAN, principalmente de vistoria. O pessoal fica esperando ali cinco horas, quatro horas, tem que entrar na fila mesmo. Tem gente chegando cinco horas da manhã para fazer o historinho do seu carro. É um descaso com a população de Aparecimento do Taboado. Os carros de Aparecimento, a frota de carros de Aparecimento do Taboado passou de 6.700 veículos para mais de 12.300 nesses últimos cinco anos, segundo o DETRAN, diretor-geral DETRAN da Aparecimento do Taboado. Gente, o que eu quero aqui pedir é para os novos colegas quando forem visitar os seus deputados. Vamos fazer esse mesmo pedido. Vamos pedir ajuda para a nossa população de Aparecimento do Taboado. Nós somos o representante da população, então eu quero pedir claramente aos novos colegas vereadores que me ajudam nesse pedido. Mas, quero já informar a nossa senhora que eu vou estar amanhã em Campo Grande e marcar uma audiência no DETRAN para tratar a respeito desse assunto. E que precisa ser o mais rápido possível regularizado. A população de Aparecimento do Taboado está sendo humilhada. Essa é a palavra certa nesse DETRAN de Aparecimento do Taboado. Não colocando a culpa dos seus funcionários que hoje existem. Não estão fazendo isso e nós estamos colocando a culpa. Quero deixar bem claro. Os funcionários estão fazendo ali das tríplas de corações para atender a população que cresceu, gente. O número de meios dobrou. Então, precisa aumentar o mato dos funcionários. Não estou criticando os funcionários. Os funcionários têm feito de tudo para atender melhor a Aparecimento do Taboado. Eu estou aqui dizendo, dizendo que o DETRAN precisa designar mais funcionários para Aparecimento do Taboado, porque os que estão lá são poucos para atender. E principalmente no pátio de Vista Corrido o mais rápido possível. Ampliação também. E eu fiz esse pedido ao governador do nosso estado que nós esteve aqui. E eu disse a ele que está vindo com o DETRAN. E eu vou estar também enviando essa cobre, essa indicação a ele. E Júnior Bocchi vai estar comigo. Nós vamos estar cobrando. Se Deus quiser, vai ser aí atendido. Que é o que nós desejamos. A população que tem a ganhar. Também ocorreu a visita do governador do nosso estado em Aparecimento do Taboado nesta sexta-feira passada, este final de semana passada. Todos nós vereadores estávamos presentes. Apenas o vereador Rogério e o vereador Gustavo não estejam presentes por ocasiões familiares. E o governador veio aqui e eu quero parabenizar todos os vereadores pela união, porque os vereadores que estevem ali presentes, todos eles, cobrou a mesma coisa do governador, que é a entrada da nossa querida Aparecida do Taboado, MS-316. No começo da MS-316, da notatória até o treino de Aparecida do Taboado. Ou seja, a estrada ali do Frangolo, como os senhores dizem, que está um regaço. Essa é a verdade. Está cheia de buraco. E que nós não aguentamos mais. Porque nós façamos os nossos casos, a população critica aquilo e é um pedido geral. Eu disse ao governador e todos os vereadores também comprou isso do governador. Foi ouvir o vereador de Socorro cobrando ao governador. Governador, pelo amor de Deus, fiquei satisfeito com o Socorro, da sua união. E quando o Socorro teve a oportunidade de falar, ele falou, vamos recapiar a MS-316. Não preciso duplicar, não. Isso é só recapiar e fazer ali um alargamento para ter acostamento de casa. E nós já estamos satisfeitos. Fiquei muito feliz com o seu pedido ao governador. E é isso que nós precisamos mesmo. E reforcei, na aula do dia atrás, nós reforçamos e a união da Câmara foi provada naquele dia. Porque todos os vereadores fez esse pedido ao nosso governador do estado e que precisa urgente. Se não der conta de fazer aquilo ali, gente, vamos falar a verdade, né? Então, é o pedido da Câmara Municipal, é o pedido da população e precisa ser feito o mais rápido possível. Eu quero parabenizar o Legislativo pela União aqui nesta casa e eu fiquei muito satisfeito com isso. Porque é o pedido da população e nós somos as pessoas que estamos diretamente com a população. Foi feito uma indicação hoje pelo meu colega, seletíssimo vereador Luiz Panela, Luiz Martineto de Aquino, ao prefeito municipal. Indicando que, por ocasião da execução de pavimentação asfalto de vias urbanas, a Administração Pública Municipal entre em contato com os proprietários de imóveis, solicitando que seja feita a ligação de rede de água antes da realização da melhoria. Quero, vereador Luiz Panela, parabenizar a vossa excelência pelo ato, por essa indicação. E dizer que, conte comigo, que conte comigo nesta indicação, queria fazer parte dela, mas quando for cobrar o prefeito municipal, conte comigo. Porque eu fiz também um projeto de lei legislativa, que foi vetado pelo prefeito e o veto foi mantido aqui nesta casa, que pediram para que virasse lei essa indicação, que é para não fazer asfalto, mas sem puxar os ravais de água até outros terrenos vagos. E eu quero parabenizar a vossa excelência que vem aqui e faz a indicação também do projeto de lei que foi inventado pelo prefeito, para que não precise mais rasgar os nossos asfalto, que é um absurdo. Eu posso acessar se está certo na sua indicação, parabéns pela sua indicação, porque aparecido no tabuado já tem tanto buraco. Aparecido no tabuado eu já critiquei várias vezes aqui que a seleção vem, fura, fura e tampa mal campada e nasce um buraco ali, depois da prefeitura que tem que arcar com os prejuízos. Então, parabéns pela sua indicação por pedir que, antes de fazer o asfalto, façam primeiro as ligações de água até os terrenos, até as calçadas. E dizer que o prefeito faça isso mesmo, não deixe, sem primeiro pedir as ligações de água. Eu tenho certeza que se pedir para a Sanesul, a Sanesul irá fazer. Encerrando com as minhas palavras, depois eu vou estar falando com uma explicação pessoal, esteve aqui na Câmara Municipal a população da região do Papagaio e eu quero agradecer a sua presença, a presença de vocês hoje aqui de manhã, esteve reunido conosco e dizer que nós vamos estar cobrando a Secretaria da Educação, cobrando o prefeito para que melhore o transporte da região do Papagaio. E eu vou estar comentando também a explicação pessoal quando o vereador se está pedindo uma parte. Muito obrigado aos nossos vereadores. Obrigado às pessoas que estão nos ouvindo através da Cultura FM, através das rádios, Cheque na Mais FM, Rádio Cidade, os jornalistas que estão aqui presentes e a população que eu conheci agora. Grande abraço.